Salve galera do Paisa do Nordeste! Quem assistiu nossos vídeos, deixa um like. Hoje estava ventando bastante, vamos buscar o nosso informe aqui. Nosso amigo Negão aí, passando aqui. Ei Negão! Olha o Negão aí. Olha aí galera, ó. Ficou se formando na parte. Ficou se formando na parte. Ficou se formando na... Ficou se formando na... Ficou se formando na... Tem coragem de chuva. Ficou se formando na parte. Ficou se formando aí. Ficou se formando aí. Vambora para o Médio. Só não é piqueta aí. Vambora, a gente tem que ir aqui na nossa viagem. Passar aqui o Down. A mata aqui tá seca. Já vamos tentar. Vai tentar demais. Vambora para o Médio. Nossa, dá uma sequidão, hein. E a chuva começou a pegar de mim. Tem um lugar que adeus uns... uns picos em água e em cima de mim. Olha a paeira aí, ó. Tão pagando. Olha a chuva para fazer a chuva. Tô na atreça de batelão hoje. Batelão. Chegar lá, vou... filmar para vocês aqui. Tapinha, ó. Tapinha aqui. Vejo. Olha os morros lá pro lado do morro. Bora pro vídeo, ó. Olha os pingos passando aí. Os pingos passando aí. Os pingos de chuva. E aí, galera. A chuva tá pegando. Eu tô sem nada. Começou lá. O vento é demais. Aí fica até com a gravação mesmo. Viagem lá do resto da chuva. Tá de maçã. Epa. Passa aqui na lombada, não. Aqui na lombada. Lombada não, quer? Mata burro, ó. Mata burro. Levando. Filmando. Na mão. Sem emprenhar aqui. A poupa seca. Sem emprenhar ela. Olha o arcoeiras. Vamos lá. Chega aqui nosso trechinho aí. E hoje nós vamos atravessar o rio. O que eu tava tinha falado aí. Vamos atravessar um moleque ali. Um molequinho. Acho que tá certinho. Um molequinho. Correu ali. Rapaz. Esse negócio tá ficando feio, hein? Tá ficando feio. Olha esse bolo, ó. Olha o bolo, hein? Olha o bolo, hein? Olha o bolo, hein? Olha aí, ó. A chuva. Tem lugar que a chuva já tá passando já. Vem que é. Vamos ver as gaças. Mostrar pra vocês, né? As gaças. Salve, galera do Cor. Mostrar pra vocês as gaussas aqui. Pessoal, o tanto de gaussas aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ainda a chuva. A chuva tá em cima aqui, ó. Aqui, como é uma lagoa, já secou. Vou mostrar aqui com a câmera pra frente. Olha, galera. Olha o tanto de gaussas aqui. Tem nessa lagoa aqui comendo peixe. Olha o tonto. Olha aí, ó. Que coisa linda aí, ó. Vocês veem, ó. Na filmagem, ó. Olha aí, ó. Olha o tanto de gaussas aí. Agora se eu roubo bastante a rua. Quando eu cheguei aqui, elas se espantaram e foram embora. Olha aí, ó. A lagoa secou. É por isso eu... Vou deixar ali a palpicinha ali, a palpicinha ali, ó. Vou voltar ainda a chuva. Vou mostrar pra vocês que eu achei muito bonito aí essa paisagem aí. É top demais. É isso aí, galera. Vambora seguir nossa viagem aqui que a chuva tá vindo com tudo. E aí, galera. Tô quase chegando já aqui na travessia. Nos vídeos anteriores tem vídeo aí já gravado. É... Aqui fazendo a travessia aqui da... Aqui do Rio no Batelão. Pra quem já conhece, muitas pessoas não... Não sabem o que é Batelão. Ó, chegando aqui no Rio já. Vamos ver se o Batelão tá por aqui. Ó. Viu a marcha. O Batelão tá do lado, hein, gente. Mas aqui... Deu certo a gente se atravessa a nós, né? Ó, tem um... O rapaz tá lá. Lá veio chegar uma moto lá e uma aqui. Aí a moto que ele vem pra cá, ela já traz ela. Aí nós... Estacionei aqui a... A Pop. E... Tem uns pessoal batendo roupa ali, ó. Então... Um zoom pra vocês aqui, ó. Batendo roupa e o rapaz do Batelão ali, ó. Ó. Parece que é pertinho, mas... Aí chega lá. A casinha onde ele fica é lá em cima lá, ó. Ali ele fica... Onde passa a chuva. Aí... Quando chega uma pessoa pra cá, ele vende. Essa conta aqui, pessoal. É pra quando a... Enchente ou... O vento. Não tirar o Batelão do... Da... Da... Do caminho. Porque às vezes o... O vento tá muito forte. Aí o... A própria onda leva o Batelão. Aí no caso aí, ó. Ele põe essa corda pra não sair. Daqui a pouco eu vou atravessar aqui. Pra vocês verem aqui, ó. E ó... Vamos lá E lá vai aí, ó. Oba! Já tá aí, né? Olha que coisa bonita, ó. Chuva. Arco-íris. Vamos no batelão. Olha como é que tem chute em dentro. Isso aí, galera. Então, galera, continuando aqui. Já passei já no batelão. Chegando aqui agora, ó. Aqui é paisagem linda demais. Animais comendo os capim. Você me perdoa, às vezes, o som. É por causa que o vento, às vezes, pega que tá muito vento aí. O som não tá, vai sair direito aí. Mas não. Tão quase chegando no nosso destino ali na casa. É buscar uma encomenda. Só os arroz ali, os arroz. As terras dos arroz, vai cá. Pegar umas encomendas. Ó. Aqui dá uma sequidão. Aqui dá uma sega nova. Chega lá. Dá pra chegar ali na povoada ali. É... Escavazeira, eu acho. Aqui, ó. Dá uma voltadinha aqui. É, galera. Chega aqui na uma povoada de ar. Povoada de Escavazeira. É só o começo, viu? Tem um calçamento aqui agora. Tem um calçamento aqui agora. Tem um calçamento de novo. Tem um calçamento de arroz aqui. E esse não acha dessa casa aqui na cidade? É isso aí, galera. Esse é o nosso vídeo. Uma bofetinha aqui. A gente não acha que é nossa... A rua que nós... Da casa que nós quer que nós naixem lá. Esse é o nosso vídeo. Oi, pessoal. pessoal eu acho que eu vou dar uma perguntadinha aqui não vou achar não e aí galera já disse certo pegar minha encomenda eu vou voltar quem não foi inscrito se inscreva curte nosso vídeo para que nós venha fazer mais vídeo para vocês só a comenda da gara comenda e agora vamos voltar de novo pode abraço e a chuva passou e agora vou ver onde é que ela passou e a pra quase tem uma tá tendo uma chuva mas que tá muito fraquinho vai dar uma molhada aí deixa o like até o próximo vídeo